O Dr. Fernando está doente, mas o que ele tem? Não é nada demais, é só uma gripe forte. É um grupo grande querendo desconto. Normalmente quem decide é o Dr. Fernando. Enquanto meu pai se recupera, eu decido no lugar dele. Eu não sei porque essa fantochada toda está na cara que o Beto vai levar essa promoção. Logo ele que não quer nada com batente. Vocês vão me desculpar, mas essa promoção vai ser a do papai aqui, tá? Está assim tão confiante? Ué, foi a Gilda que disse. Levei meu projeto para dar uma olhada. Ela disse que a minha ideia é maravilhosa. Não vai ter para ninguém. Vocês estão sabendo que o Mário levou o projeto dele para a Gilda ver? Ih, ela ajudou ele? Ai, meu Deus, a Gilda sabe tudo sobre projetos de turismo. Tanta experiência no final não deu nem nada. A promoção é para o lugar dela, sabia? E ela disse que o projeto do Mário é ótimo. Só falta agora esse novato passar na nossa frente e virar chefe, né? Solta! Solta! Não! 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 Penso na minha mãe, sim. Ela está aí perdida nesse mundo de Deus. Não sei por onde ela anda. Não sei quem ela é. Não é mesmo sei o seu rosto. Está vendo aquela morena ali? Vou comer ela hoje. Vou escangalhar, morena! Aquela ali eu já comi várias vezes. Aquilo ali, cara? Como é que alguém pode comer uma coisa daquela? Aparece que você é boiola, pô. Ah, velho. A mulher é filé pra caramba. Filé? Só se for filé de borboleta. Olha aquilo. Magra pra caramba, cara. Não tem peito, não tem bunda. Olha o tamanho daquela cabeça. Mas que adianta? Esse lugar aqui é... Aqui não tem nada. Aqui não tem escola. Fica muito longe da cidade. E ainda tem esses garimpeiros esquisitos que estão chegando aí que a gente nem sabe quem é. Larga as armas, mocaduras. E vocês também. Larga as armas. Eu falei pra largar. Você também. Larga as armas, o homem não tá mandando? Vamos! O facão também. Larga as armas, o homem não já mandou, rapaz? Larga as armas, bem-osado. E você, Inácio? Você não já foi embora dessas terras aqui? É xerife, Inácio, por sempre. E trata de sair agora com o seu bando daqui. Senão você vai ter problema. Vamos! Se arranca! Puta que pariu, merda! Você foi contra desde o começo. Por que eu não te ouvi, mano? Foda-se! É sempre assim. Tu faz merda. Eu tento te livrar das merda. Tu não me escuta e a gente se fode mais ainda. Caralho! Merda! Puta que pariu! Caceta! E tu acha que ficar alisando essa porra desse pano aí vai ajudar alguma coisa? Porra, cara, você já deu um tiro. Essa bala não vai voltar pra dentro do cano. A gente tem que vazar dessa casa agora. Se a gente ficar aqui, a gente vai ficar mais fritido do que ela. Mano, o que a gente faz com ela? Sei lá, cara. Tu não planejou nada? Tu ia levar pro hospital? Porque se lá no hospital eles iam encher a gente de pergunta. E eu não quero ficar lá moscando sendo acusado de atirar numa velha que eu nem conheço. E a gente não pode levar ela com a gente também. Caceta! Porra, merda! Mano, vamos chamar no ambulância. Tu pirou? E quando eles chegarem aí, o que a gente vai falar? Hein? Vai falar porra nenhuma, mano. A gente deixa a porra dessa porta aberta, eles vão ir treinando contra ela. E tu vai ligar no seu celular? Vai deixar a porra do número registrado aí? Não. Caceta, vai. Que puta que pariu. Porra, viu? Porra. Tem que ter um celular aqui. Vai, procura aí. Vai, vai, vai. Vai, cimpa. Olha seus filhos, minha puta! Minha puta! Vai morrer todo mundo, caralho! Caralho! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Caralho, caralho! É, porra! Ah, caralho! Caralho! Porra! Papai? Fala, filha. Você não quer ter o pezinho igual o meu? Igual o seu? Como assim, filha? Assim, ó. Tudo direitinho, retinho, você tem dadói. Sim, filha, sim. Eu já tive muita vontade de ter os pés assim. Mas papai do céu me fez do jeito que eu sou. Então tá, né? Eu já fiz do jeito. Nem Jesus Cristo Aguentaria o impacto Que agora A minha obra-prima A rola giratória Vai fazer o maior estrago Vai arrebentar com o cu do desgraçado Eu estava te esperando Para a glória de Deus Ela está bem Ela não espera Deus nos ouviu Sua fé a curou o filho